Música Boa noite. Atendendo o pedido da Justiça do Piauí, a primeira vara do Tribunal do Júri de Rio Branco ouviu hoje o ex-deputado federal Ildebrando Pascual. Ele responde processo em que é acusado de matar a golpes de faca José Hugo Alves no estado do Piauí em janeiro de 1997. Durante o depoimento, Ildebrando não falou nada, apenas entregou uma bolsa com documentos, como nos mostra o repórter Adailson Oliveira. Ildebrando Pascual chegou caminhando com a ajuda dos policiais militares em uma muleta. Parecia tranquilo. O juiz da vara de execuções penais, Leandro Lerigros, estava cumprindo um pedido da Justiça da cidade de Parnaguá, no Piauí. Ildebrando Pascual e Raimundo Alves de Oliveira Raimundinho deveriam ser ouvidos e os depoimentos enviados para a Justiça piauiense. A audiência demorou menos de 30 minutos e Ildebrando ficou calado e apenas entregou uma bolsa contendo vários documentos. A defesa pediu que cópias fossem enviadas para Parnaguá. Raimundinho apenas disse que não teve envolvimento no crime e não quis responder outras perguntas. Os dois são acusados de matar José Hugo Alves, em janeiro de 1997, na cidade de Parnaguá. Hugo, seis meses antes, tinha matado a tiros o irmão de Delbrando, Itamar Pascual. Antes de chegar a Hugo, Ildebrando já tinha sequestrado a família de Hugo, assassinado a Gilson Firmino dos Santos, o baiano, que estava com Hugo no dia da morte de Itamar, e o filho de baiano, de 13 anos. Para o Ministério Público, o julgamento de Hugo no Piauí encerra a sequência de processos relacionados ao crime organizado no Acre. Esse é o último processo, é o interrogatório, o processo não corre aqui na cidade de Rio Branco, corre no Piauí, e hoje será praticado o ato do interrogatório do acusado, e posteriormente será enviado para a justiça do Piauí para tomar as medidas lá no processo. De acordo com as denúncias do Ministério Público, José Hugo foi encontrado na cidade de Parnaíba, em janeiro de 1997, com a ajuda de militares do próprio estado, e Delbrando Pascual conseguiu colocar a vítima dentro de um carro algemado, foi levado até uma cidade baiana. Ao chegar próximo da cidade, ele foi retirado do carro, levado onde tinha um matagal, e segundo o Ministério Público, José Hugo teve o pescoço cortado por uma faca pelo próprio Delbrando. Em depoimento à justiça, Raimundinho já tinha revelado os detalhes do crime, inclusive falou de sua participação. A defesa de Raimundinho disse que o depoimento anterior foi feito sob pressão. O acusado assume que viajou para o Piauí, mas nega a autoria no crime. O que resta hoje é as testemunhas de acusação lá do Ministério Público, lá no Piauí, todas informam que não tem nada a ver com esse crime, apenas ele estava lá e foi acompanhado o Delbrando Pascual. Com os depoimentos, o juiz de Parnaguá ainda vai definir a data do julgamento, que levará a júri popular Delbrando Pascual, Raimundinho e um juiz aposentado do Piauí, Osório Marques Bastos, e dois militares que ajudaram na captura de Hugo. Música Música Música